Seleção não natural, é isso mesmo que a gente vai jogar. Darwin, é você. Fiquem de olho, rapazes. Alguém está atacando nossa rede. A destilaria pode ser a próxima. Isso vai complicar as coisas. É isso aí que eu vim fazer, rapazes. Uma bagunça. Ah, olha só. E é assim que a gente faz essa bagunça. Porque a descrição nós não temos aqui. Olha a mulher do SEMEN no estrilho, né? Você não deveria assustar cavalheiros respeitáveis, jovenzinho. Não sabia que bisbilhotar era considerado coisa de cavalheira? Bisbilhotar? Senhor, eu garanto. Fiquem atentos. Rápido, para dentro. Essa foi por muito pouco. Barulho? O que é isso? Não é o Madruga, cara. O que foi? Venha ver isso. O que foi? O que foi, homem? É... Seu Madruga afrontando, cara. O que é isso? Você está vendo aqui nessa mesa. Extramônio. Ou figueira do diabo, como é chamada comumente. Isso vai no xarope? E... Nada menos que ópio. Revoltante. Absolutamente repugnante. É, estão drogando as pessoas, cara. Olha só esse cara. Prontando meio humana nessa fábrica. Ah, muito bom, cara. Parabéns. Encontre uma saída daqui. Depressa. Oh, mas sai de cima da mesa. Oh, mas sai de cima da mesa. Não tem chance pra ele. Entendi nada agora. O que é que eu tô fazendo? Fingi que a gente é uma pessoa... Shhh. Ai, 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 ai. Tô aqui não, moça. Tô, né? Tô, né? Tô, né? Tô, né? Tô, né? Ele ainda está aqui! Shhh. Tá, 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 tá meio, meio estranho, meio bugado, meio esquisito esse jogo. Peraí que o negócio tá meio estranho Meio bugado E aí tem os pontos Vamos sabotar aqui O professor atropelando na quarentena Exatamente Vou fingir que eu sei fazer o que eu tô fazendo Vamos fingir né Estamos sabotando a máquina, não com muito sucesso Eu invento de fazer vídeo aula Tenso, Deus E aqui tá a mesma coisa Tem ninguém aqui não Ah, por que você não é um assassino? Muito bem, garoto Muito bem Charles Darwin Encantado em conhecê-lo Jacob Fry O prazer é todo meu Enquanto estava ocupado causando estragos Encontrei isto Indica que uma amostra de cada lote Foi enviada para o hospício Lambert Será que já é horário de visita? Não seja apressado, Sr. Fry Muitas pessoas trabalham em Lambert Não vai querer atenções indesejáveis Então cadê a diversão? Nem todos os problemas podem ser resolvidos com explosões Ah, pode sim, rapaz Está ficando tarde Encontrarei com você no hospício Para continuarmos a nossa investigação Ok, Charles Charles Darwin, cara Vai de todos no carro Obrigado por assistir